...posição, mas agora abertura e perfeita ali, estraga pra buscar o abate, o Vini foi surpreendido, mas consegue arrastar a mira, mas chegou o 3x2, no varado consegue buscar o abate pra cima do Vini, agora ficando um 3x2, vantagem pra equipe da FURIA, o Yuri vai acelerando pro homicídio, pode pegar de lado, mas que bola, do 3x2 e agora um 2x2, é rapaz, e de repente é...